Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Pessoal quero apresentar para vocês hoje aqui as gêmeas é isso mesmo pessoal hoje eu quero apresentar para vocês essas duas lindas peças aí essa duas lindas moedas aí de 10 centavos né 10 centavos do ano de 2020 eu tive a sorte pessoal de encontrar essas duas moedas com o mesmo erro né são moedas recentes né do ano passado é então eu confesso que eu tive essa sorte né de encontrar essas duas primeiro encontrei uma fiz um vídeo mostrei aqui para vocês e encontrei agora tem as duas com o erro idêntico né por isso que eu considero que as duas né as gêmeas então hoje eu quero estar apresentando para vocês esses dois erros espetacular que eu ainda não vi né no catálogo é um erro novo nessas moedas é um novo erro aí de cunhagem e eu quero estar compartilhando com vocês esse erro diferenciado aqui nessas duas moedas né como eu já apresentei uma né e agora quero tá mostrando as duas tá compartilhando com vocês aqui as duas né é um erro aí com uma espécie é um tipo de cunho rachado cunho trincado ou cunho quebrado é tem várias formas que se interpretar esse erro né e eu quero tá compartilhando com vocês aí neste momento aqui aqui neste vídeo beleza pessoal então pessoal bora lá eu vou mostrar para vocês aqui os dois erros que o erro que tem nessas duas moedas que é as gêmeas né então eu vou girar uma né para vocês verem um erro que tem nessa aqui e vou girar outra para vocês verem o erro também que tem nessa outra então como vocês podem ver são idênticos né os erros de cunhagem e bem visível né são bem visível esses dois erros de cunhagem aqui pegando aqui até aqui você pode ver que tem uma parte aqui essa um trincado né daqui aqui também então pessoal são duas moedinhas aí aqui show de bola eu quero arrumar um cunho rodo aproveitar que elas ainda estão um pouco conservada e colocar no cunho rodo para manter mais a o estado de conservação dessas delas né então pessoal eu zero de cunho quebrado é baseado a gente faz um cálculo é mais ou menos pelo catálogo aqui eu não vi esse tipo de cunho quebrado no catálogo porque esse catálogo aí não ainda não foi lançado esse erro né então ele é novo nesse catálogo eu creio que os editores e logo logo vai estar é mostrando então vai estar é catalogando eles né em breve eu creio que no próximo catálogo não sei se você tem já encontrou uma moeda dessa pessoa pessoal você que é colecionador observador numismático assim como a gente se você já tem uma como essa você deixe no comentário aí beleza pessoal então vou mostrar para vocês aqui os vários tipos de erros que tem de cunho quebrado que tem aqui nessas moedas centavos e nas outras também beleza então como vocês podem ver pessoal tem vários tipos de cunhos quebrados né aqui nessa aqui de 10 centavos aqui também na de 10 aqui também tem vários tipos de cunho quebrado moeda com cunho rachado e quebrado né no mesmo ano mostrando a evolução do erro ela varia pessoal essas moedas varia é de 5 a 200 reais o valor dessas moedas de cunho quebrado né então essa minha essa essas duas minhas que o valor dela eu creio que ela vale mais de aproximadamente de 30 a 50 reais esse cunho quebrado delas né esse é o meu pensamento que meus cálculos né pessoal esse é só um cálculo cada um é mais no caso não é o meu caso que eu não vendo não vou vender elas mas essa vai ficar aqui para minha coleção o valor pode variar de 5 a 200 reais como vocês podem ver adicional ao valor da peça quando essa tem o seu valor agregado beleza pessoal então tem mais aqui também como vocês podem ver é de 5 centavos 10 centavos se são os modelos aí de cunho quebrado então esse cunho quebrado ainda ele não não está catalogado aqui ainda nesse catálogo de erro tem um aqui mais ou menos na direção desses cunho quebrado que eu acabei de mostrar mostrar mas não ainda não é igual esse que eu estou apresentando para vocês beleza pessoal então é isso pessoal voltando aqui novamente para vocês ver né as gêmeas se você teve essa sorte né é só tudo e teve essa sorte de encontrar uma as duas né mas como se diz e para mim eu considero como sorte né vem as duas e com esse mesmo erro aí agora recente né de 2020 com esses dois cunho quebrado aí muito top né eu considero que eu sou uma pessoa de sorte né então pessoal é eu creio que você também pode encontrar também uma moeda com esses erro não é fácil né mas também não é impossível eu agradeço a todos vocês por acompanhar esse vídeo até o final que Deus abençoa todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí